Fata Passa Bom Visão Fata Passa Bom Visão Fata Passa Bom Visão Fata Passa Passa Bom Visão Já falo pra pegar visão, bato 9 no visão e já não tomo decisão Fazer luta pra que ele tá chupado com o teu stone Tá mantendo ele, mas só pra ele, vida tem alto com baixo Nigga não tem mano que está focado no despacho Tá checa puto com aquele mesmo ato e checa bitch, nigga tá cremo virado pra relato Dentro da zona que foi fácil, foi chamada com o tráfico Sem vacila em nenhum time, sabe pode virar trágico Ó que mano sai com shit, shit pode virar pânico Vá de chinta em cima, que que ele vira, tá testando Sem contestando, pô na prova, dou co danos E dita destino de manos Tenta, muda, chivizão, pô, ouia, chancifrão Tenta, muda, sentido, vida, farto, corre em contramão Ouia, exemplo, minhas irmão, destino, morro ou prisão Fiz-te a coragem, minha nigga, paragem, ela ribou no caixão Lembra, horas que eu pedi ajuda e as deixou na solidão Então, lembra, só meca tudo, nigga, cu tem que longa mão Farto, oia, ilusão, tenta, muda, buvizão Na corrida sem travão, puto já cria com outro som Nova escola, novo visão, tá conta na deira, todos os meus irmão Pra que esse que já resta, não mante firmão Que é minha firma, é bem de Londão Só pra não juntar, não foi conexão Xim, tiro o front, fantasmas, banharos, dentro do mundão Tá corre, tá corre, pra fazer cifrão Tá corre, tá corre, pra fazer cifrão Que só tá passando com visão Que só tá conto isso com mim Que só tá conto isso com mim Que só tá passando com visão Que hoje acontece com o mamejo Que santa acontece com mim Pra caracobo ouve concedio Que santa passa bom visão Que santa acontece com mim Que santa passa bom visão Que hoje acontece com o Mabiju Que santa acontece com mim Pra caracobo ouve concedio